Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula destinada aos alunos do Mano Rano. Estamos no capítulo 3, Radiciação, módulo compartilhado 28 e 29, Aplicando os Conhecimentos. Sou o professor Sérgio Lira e desejo a todos uma boa aula. Então, vamos começar aplicando o conteúdo de Radiciação, que a gente já aprendeu nos capítulos anteriores. Então, nós vamos aplicar esse conteúdo em diversas situações que eu coloquei aqui para a gente. A primeira trata-se da área de um quadrado. Como que a gente pode aplicar a radiciação no cálculo da área de um quadrado? Suponha que o problema te dê um quadrado e te forneça o valor da área. Aqui o problema está te dando um quadrado, cuja área vale 81 metros quadrados. E aí o problema te pergunta qual seria a medida do lado desse quadrado. Bom, o que a gente sabe já, né? Que lado vezes lado, ele te dá o valor da área. Então, lado vezes lado é lado ao quadrado. Isso vai te dar o valor da área. Só que a área o problema já te deu, ó, 81. Portanto, que número multiplicado por ele mesmo dá 81? Então, eu vou precisar do cálculo da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 81 nós sabemos que é 9. Então, está aí, ó. Conclusão, qual é a medida do lado desse quadrado? 9 metros, ok? Então, está aí, ó. O lado do quadrado mede 9 metros. Vamos lá? A ideia agora é aplicar o conteúdo de radiciação no cálculo de volume. Então, suponha que nós tenhamos ali um cubo, né? Cujo volume vale 64 metros cúbicos. E o problema te pergunta qual é a medida da aresta. Bom, sabemos que aresta, multiplicado pela aresta, multiplicado pela aresta, você tem a medida do volume. A vezes A vezes A é A ao cubo. Isso vai te dar a medida do volume, que é 64. Então, se você quiser encontrar a medida da aresta, basta você fazer a operação inversa, que dá potenciação, que é a radiciação. Então, seria a raiz cúbica de 64, que nesse caso dá, quanto que deu? 4, né? Portanto, a aresta vai valer 4 metros. Tudo bem, alunos? Legal! O cubo tem 4 metros de aresta. Foi? Gente, não esqueçam de colocar as dúvidas lá nos nossos meios de comunicação. Tá bom? Para eu poder estar ajudando vocês. Dando continuidade, o objetivo agora é calcular a altura de um triângulo equilátero. Sabemos que o triângulo equilátero, ele possui três lados com a mesma medida, né? E quando a gente baixa a altura do triângulo equilátero, o que acontece? Esse lado que está aqui embaixo, a base, ele é dividido ao meio. Então, esse pedacinho aqui vai valer L por 2. Até aí tudo bem? E qual é o nosso objetivo nesse problema? Encontrar a medida da altura. Então, vamos lá. Dando continuidade, note que nós formamos um triângulo retângulo. E aí nós iremos calcular, usar a hipotenusa. Então, vai ficar o seguinte. L ao quadrado, que seria a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, seria L por 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Bom, vamos ver como é que vai ficar isso agora? L ao quadrado é igual a L ao quadrado por 4, mais H ao quadrado. Bom, aqui vai ficar como? 4L2 por 4 é igual a L ao quadrado por 4, mais 4H2 por 4. Foi? Bom, vamos continuar lá na parte de cima. Então, como é que fica? Está vendo que todos os denominadores são iguais? Então, a gente pode usar ali o cancelamento. E aí nós chegaremos a qual situação? 4L2 menos L2 igual a 4H ao quadrado. Aqui nós teremos 3L ao quadrado igual a 4H ao quadrado. Vamos passar o 4 para o outro lado. Se ele está aqui multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Pois bem, chegamos, então, na seguinte situação. 3L ao quadrado por 4 é igual a altura. Bom, sabemos que a altura é uma medida positiva. Então, está vendo esse 2 aqui que está como potência? Esse 2 vai para o outro lado como uma raiz. 3L2, mas eu não vou me preocupar no sinal que o H vai ter, porque ele vai ter o sinal positivo, já que trata-se de uma medida, de uma distância. Bom, nesse caso, qual seria, então, o valor de H? L ao quadrado vai dar L. Raiz quadrada de 4 é 2. O único que não tem raiz exata é o 3. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Acabamos de encontrar a medida da altura de um triângulo equilátero, tá bom? E no caso da área? Bom, se o triângulo é equilátero, a gente aprendeu que cada lado tem a mesma medida. Tudo bem? E aí, o que acontece? Nós já resolvemos no item 3, na terceira aplicação, a gente já consegue determinar a medida da altura. Então, o que acontece quando a gente vai calcular a medida da nossa área do triângulo equilátero? A área vai ser o seguinte, lembra? Base vezes altura sobre 2. Não é essa a fórmula que a gente conhece? Então, a área vai ficar a base. Quem é a base? A base é L. A base é L. A base é L. Quem é a altura? Acabamos de descobrir L raiz de 3 por 2. Só que tudo isso ainda está sendo dividido por 2. Então, vamos ver como é que vai ficar. A área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. Quando a gente está dividindo por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, para fechar a nossa relação matemática, que dá a área de um triângulo equilátero, teremos que a área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, está aí, gente. Espero ter ajudado. Esse foi o nosso capítulo 3, módulo 28 e 29, aplicando conhecimentos associados às raízes. Até a próxima. Grande abraço.